Aparentemente o clima é de tranquilidade dentro da Rocinha. O sábado não teve confrontos nem tiroteios. Mesmo assim, os moradores estão apreensivos. A repórter Cristiana Gomes circulou pela região e viu que até a praia perto da comunidade ficou vazia. O comércio funcionou normalmente na Rocinha, mas o movimento nas lojas e nas ruas foi menor. Alguns moradores deixaram a comunidade com malas e mochilas para passar o fim de semana na casa de parentes. As pessoas não querem falar muito. Vamos voltar hoje ainda? Não. Só o anúncio de que a polícia vai ocupar a Rocinha já pôs ordem em alguns serviços aqui dentro da comunidade. Vãs irregulares pararam de circular e uma grande central clandestina de internet e TV a cabo foi desmontada às pressas. Uma empresa trouxe vários funcionários para vender assinaturas. Legaliza, fica melhor. Nos bairros vizinhos, muitos policiais e pouca gente na rua. Justamente é para proteção, né? Então por isso está mais vazio realmente as ruas aqui. O controle de quem entra e sai continua reforçado. É inconveniente, mas tem que ser necessário, é uma necessária. O Rio precisa disso. Na praia de São Conrado, calçadão quase vazio. No shopping, poucos clientes. Pequeno. Vazio? Vazio. Os acessos ao bairro serão fechados a partir das duas e meia da madrugada e não há previsão para reabertura. Um hospital de campanha vai funcionar na quadra da escola de samba da comunidade. A polícia e os moradores de toda essa região torcem para que não haja confronto. Por mais que a gente saiba que o chefe já foi preso e tal, mas sempre a gente acha que ele vai ter alguma resistência, não sei. Vamos ver que tudo corra bem. Que não aconteça nada de ruim com ninguém. Vamos voltar ao vivo ao Rio de Janeiro. A repórter Cristiana Gomes está na comunidade da Rocinha, onde daqui a pouco começa a ocupação. Cristiana, boa noite. Em que ponto você está aí da comunidade? Olá, boa noite, Marcos. Eu estou aqui do alto de um prédio que nos permite uma vista bastante ampla da favela da Rocinha. Esse é um dos pontos em que os jornalistas profissionais da TV Record vão ficar abrigados para poder registrar a tomada da comunidade pelas forças de segurança. Bem aqui embaixo passa uma via expressa importante que liga duas zonas da cidade, a zona oeste e a zona sul. Esse é um dos acessos que serão bloqueados durante a madrugada por uma questão estratégica e também por precaução. Essa é uma via bastante movimentada e que a essa hora devia estar ainda com muito mais carros passando. Um indício de que a população está cautelosa. Nas próximas horas, os blindados da marinha e também todo o aparato policial que foi mobilizado para essa grande operação começam a chegar aqui na região. Do Rio de Janeiro, Cristiana Gomes.